Aalya, não chega tão perto da Rainha da Moda, é perigoso demais. É difícil me manter informada quando você não tá no meio da briga, Ladybug. Eu tenho uma informação pra você. Aalya Cezé, esse é o Miraculous da Abelha, que dá o poder da submissão. Você vai usá-lo para um bem maior. Ladybug, você é cafona. Desista! Cuidado!